7 garras de animais mais poderosas e letais Número 7. Garras de texugo. O texugo é um animal corpulento, carnívoro e irritável, que habitam quatro continentes, a Ásia, Europa, América e África. No mundo existem nove espécies diferentes de texugos, e todas as espécies escavam uma elaborada rede de tocas, utilizando as patas da frente, que possuem garras não retrácteis relativamente bem desenvolvidas, tão fortes quanto o aço. Apesar da sua aparência, estes carnívoros apresentam similaridades estruturais, comportamentos fundamentais e ecológicas. As patas traseiras e as garras são menores, desenvolvidas para repousar no chão que já foi solto. Nós não recomendamos incomodar este animal, que quando irritado pode ser agressivo. Número 6. Garras de leopardo. O leopardo é um gato selvagem de tamanho médio que é encontrado nativamente em uma variedade de diferentes habitats na África subsaariana e no sul da Ásia. O leopardo é um caçador ágil e oportunista que tem sido capaz de explorar habitats não utilizados por outros felinos grandes, uma vez que passa a grande parte de seu tempo no alto dos galhos de árvores. São incrivelmente fortes e musculosos, e são capazes de subir em árvores altas usando suas pernas e garras mortais. Como um grande número de outras grandes espécies de felinos, o leopardo é capaz de manter suas garras nas dobras cutâneas das patas, para garantir que eles saiam apenas quando ele precisar deles. Número 5. Garras corujão orelhudo. O grande corujornete é uma das maiores aves de rapina mais comuns do Canadá. Os atributos físicos mais notáveis são seu tamanho grande, tufos de orelhas ou chifres proeminentes. É um predador que caça à noite, tem enormes olhos amarelos em um rosto largo, um pico curvo, e garras longas e perigosas. Por serem grandes e poderosos, as coruja com chifres são capazes de lidar com uma grande variedade de presas, variando em tamanho, desde musaranhos até gombás e gansos. Mas como regra geral, no entanto, a coruja depende principalmente de mamíferos e aves de tamanho médio, como coelhos e patos. É surpreendente. Número 4. Garras de urso grizzly. O urso grizzly é uma grande subespécie de urso pardo que ocorre na América do Norte. Embora a cor de sua pelagem vare de loiro a quase preto, o urso grizzly é tipicamente marrom com pernas mais escuras. Embora o urso pular é o único verdadeiro carnívoro das espécies, suas garras são apenas uma fração do tamanho daqueles que pertencem ao grande urso grizzly, que pode medir até 5 polegadas. Essas enormes garras, combinadas com suas pernas poderosas e força incrível, fazem delas uma arma letal para qualquer um que cruze seu caminho. Para muitas culturas indígenas americanas, as garras de urso foram reverenciadas como símbolo de poder. Número 3. Garras de um leão. As garras de um leão devem ser algumas das armas mais terríveis da natureza. Não só eles são afiados e tão fortes quanto fibra de carbono. Há também 18 deles e elas estão ligadas a mais de 140 kg de músculo puro e velocidade, assumindo que estamos lidando com um leão adulto. Usado para agarrar presas, lutar e ocasionalmente escalar, elas são formidáveis, e não é de admirar que leões em batalha tentem atacar a retaguarda de seu oponente, evitando a frente muito mais perigosa, onde os dentes também podem entrar na briga. Infeliz a presa desse felino enorme, quem deve lidar com essas armas mortais? Número 2. Garras de gavião real. O gavião real é a mais pesada e uma das maiores aves de rapina do mundo. Com envergadura de 2.5 metros e peso de até 10 kg, é adaptada ao voo acrobático em ambientes florestais de espaços fechados. Possui asas largas e redondas, pernas curtas e grossas, e dedos extremamente fortes, com enormes garras, capazes até de levantar um carneiro do chão. E eles têm uma garra traseira muito longa que eles usam para esfaquear sua presa. As arpias são predadores tremendamente eficazes, com garras mais compridas do que as de um urso cinzento. Eles usam suas garras para arrebatar suas presas das árvores. Número 1. Garras de casuar. Se você, por alguma razão, um dia se deparar com um casuar, tenha muita cautela. Essa ave de 60 kg, possui garras afiadas com mais de 12 cm de comprimento e pode usá-las ao saltar mais de um metro de altura, causando ferimentos graves à vítima. Os dedos internos têm longas garras, como facas, que são uma arma de defesa mortal. O casuar quando se sente encurralado é especialmente perigoso. Apesar de representar um grande risco para humanos, este animal se alimenta prioritariamente de frutos. Mas se você se deparar com ele, dar as costas não é uma boa ideia. O melhor é dar espaço para ele vagarosamente. Quem correr pode ser atacado. Se você gostou do vídeo, dá-lhe o gosto. Subscrever o canal para ver mais vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho